É pouco dizer que essa é a minha outra meta de mim É pouco dizer que daria a vida meu destino E alguma vez já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto e tudo o que você está causando em mim Tudo frio eu sinto o teu calor e tudo é doce quando está a sua voz Isso vem de você Vou te provar, te fazer sentir E cada dia eu volto a te escolher Por querer me dar seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida com você É pouco dizer que é você a minha outra metade É pouco dizer que daria a vida meu destino E alguma vez já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto e tudo o que você está causando em mim E até no frio eu sinto o teu calor e tudo é doce quando está a sua voz Isso vem de você Vou te provar, te fazer sentir E cada dia eu volto a te escolher Por querer me dar seu amor sem medida Por querer me dar seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Vou te provar, te fazer sentir E cada dia eu volto a te escolher Por querer me dar seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você 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 Amiga, parceira Amiga, parceira Amiga, só se for Amiga, só se for Amiga, solteira Amiga, cadê a galera Lávia ou a safra Também pode ser Alô, tem água, tem água Brava Manda tudo pra mim, manda Ela gosta muito de viagem Pode ir até de limbreza Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dela balança Mas se vê que não é culpa dela Se o dedo dela não pude aliança Mas é fácil de vir sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez não vai tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela de namoradas Isso todo mundo quer Manda, passa outro dia Que a frase do dia Amiga Amiga, só se for Amiga, solteira Amiga, parceira Só se for Amiga, solteira Livre e louca Curte a vida É melhor, não vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive ela com você Amiga, parceira Só se for Amiga, solteira Livre e louca É melhor, não vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive ela com você Ela gosta muito de viagem Pode ir até que me breja Mas sempre quando achamos uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte a aliança Mas é fácil de viver sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela de namoradas Isso todo mundo quer Manda, passa outro dia Mulherade, Terezinha E o que? Vai! Amiga, parceira Só se for amiga, solteira Amiga, parceira Só se for amiga, solteira Livre e solta Curte a vida Ai papai Não só sabe suas loucuras Mas faz ela com você Amiga, parceira Só se for amiga, solteira Amiga, parceira Só se for amiga, solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Amiga, parceira Amiga, parceira Só se for amiga, só se for amiga, solteira Livre e curte Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz ela com você Mas faz ela com você Amiga É isso aí Então preserve a sua amiga Aquela amiga parceira Riquelme na batera Riquelme na batera Bota a cara do gordinho Vai Aquela que eu gosto Sente a pressão Sente a pressão Do acima do peso Vem Fica acima Eu já separei a luta de cem Reservei o camarada Olha o jeito que eu vou ficar Vou ficar no molho esporte Liguei pra malha, liguei pra almas Põe de parazulado Prepara minha cerveja Hoje vamos trabalhar Já separei a luta de cem Reservei o camarada Olha o jeito que eu vou ficar Vou ficar no molho esporte Liguei pra malha, liguei pra almas Põe de parazulado Prepara minha cerveja Depois vamos Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui No palinho do loidinho Senta aqui, senta aqui No palinho do loidinho Senta aqui, senta aqui Vai me deco, vai me deco Senta aqui, senta aqui Ai Senta aqui, senta aqui No palinho do loidinho Senta aqui Calcinho Presta atenção no serviço Não faça isso não Eu já separei a nota do cem Recebei o camarote Gente que eu vou ficar Não faz pecado, não faz Porque eu trabalho, minha trabalho Comitei para ajudar É para minha cerveja Hoje vamos trabalhar Eu separei a nota do cem Recebei o camarote Faz o jeito que eu vou ficar Vou ficar no modo esporte Alme junho Comitei para ajudar É para minha cerveja Eu tô de novo Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Vai ao velhinho Senta aqui, senta aqui Come outro doidinho Senta aqui, senta aqui Mais essa, meu Senta aqui Ai Senta aqui, senta aqui Come outro doidinho Senta aqui, senta aqui Eu quero que saia a CD Já separei a nota do cem Olá, bugago Tá mais nóis aí Olha aí Mas quem não sabe cuidar O quê? Sucesso do avião Quando você jurou pra mim Que ia cuidar da gente Alguma coisa me dizia Que aquilo não era pra sempre Mesmo assim eu me joguei Aquilo foi o meu pecado Eu me dediquei Sozinho te amei Fiz tudo pra estar do teu lado Mas você sumiu Confesso que chorei Relendo as mensagens De quando a gente começou Eu li, mas ele trezei Doeu, mas superei Agora olha pra você Agora olha pra você Prepara a tarefa de casa E vai, e vai Olha aí Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí Olha aí Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Não merece ter Mas você sumiu Confesso que chorei Relendo as mensagens De quando a gente começou Eu li, mas dele, e dei Doeu, mas tu me Agora olha pra você Já comenta com você Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí Olha aí Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí Olha aí Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí Olha aí Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Não merece ter Não merece ter Olha aí Olha aí Olha aí Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Olha aí Olha aí Olha aí Mas quem não sabe cuidar O quê? 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 Olha aí Minha mulher, o nome dela é confusão Não posso não, o martônio tem a estrada do avião Meu amigo, você não te dá, não case não, viu? Não case não, antes eu vivia na balada Agora é só confusão, viu? E todo mundo quer saber porque deixei de ser safado Sou um homem vigiado, 5% rastreado Todo mundo quer saber porque deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 5% vigiado Para beber ou não, não posso não, não posso não Para beber ou não, não posso não Minha mulher, o nome dela é confusão Para beber ou não, não posso não Quem quer me dar batera, tô cair no avião Meu amigo, você não te dá, não case não, viu? Antes eu vivia na balada Não posso não, não posso não Minha mulher, o nome dela é confusão Para beber ou não, não posso não Para beber ou não, vindo CD para beber, mano Para beber, mano É não, é? Já veio? Já veio? Vai! Salve de Almeida Xandil Sucesso Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí Por que que assim vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Quantos sorrisos por aí Você quer e eu também Tô querendo você E aí Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu Não se importa A nossa roça Tô quer e eu também 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 Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bater na nossa porta Que sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que ainda me enlouca bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí? E o que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Abacaxi da mídia E aí, tá voando? Pensava Que o mundo girava em torno de você Que nunca conseguiria pra te esquecer Que depois que magoasse o meu coração Bastaria um sorriso meu pra ter o meu perdão E aí, tá voando 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 o meu perdão Você já era Sucesso em Israel Ela vai Inutido É o começo Pensava que depois que me deixasse Acabar com a minha vida Olha, eu tô aqui Chega pra mim pra tatuar Tô aqui cantando a boca pra beijar Tô aqui cantando com seus amigos Você não imagina Que hoje vai rolar Vou dar a questão Eu vou fazer um selfie pra você Que eu tô feliz Olhar o contrário no que você sempre quis Olha, eu não tô sofrendo nada Eu tô aí curtindo uma balada com a galera Você já era Vou dar a questão Eu vou fazer um selfie pra você Que eu tô feliz Olhar o contrário no que você sempre quis Eu não tô sofrendo nada Tô aí curtindo uma balada com a galera Você já era Isso você não pode! Fala pra ela que o fim de semana Foi o melhor da sua Não faz isso, me tem dor E voltou a sorrir Porque estava sem mim Mas elas acreditarem que era de dor E ainda tava comigo E que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como Teresina roda E cê não volta, e cê não volta De quem você pagou a cota E cê não volta, e cê não Cê é grande, mas não é doidão Que ainda chora escondida E cê não volta, e cê não volta Que pediu pra voltar comigo E cê não volta, e cê não conta O que você ouviu, cê não volta Fala pra ela que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque estava sem mim Mas elas acreditarem que era de dor É vídeo, é vídeo É vídeo Que nem sabe como Canta aí, Teresina É grande E cê não volta, e cê não volta E cê não volta, e cê não volta E cê não volta, e cê não volta E que você pagou a conta E cê não conta E cê não conta Que ainda chora escondida E cê não conta Que pediu pra voltar comigo Porque você não conta Alô meu patrão, alavo o gargalo, palmo da farinha Quem gostou foi barulheiro Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Aonde ele chega é assim, safadinho Esse nome safado Não diga isso Vamos de cima, bora de cima Sucesso, a regra de jogo, a vida de forró Olha a letra aí como tá linda Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Aonde ele chega é assim Safadinho, safadinho Esse nome safado, rapaz Isso é saudade Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Aonde ele chega é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Tenho fama de ser mulher Onde eu chego é assim Onde ele chega é assim Onde ele chega é assim Safadinho, 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 safadinho Eu quero ir pra televisão, curtir a vida e ser feliz Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Sabe o outro Eu sei Sapadinho, safadinho Sabe, safadinho, safadinho Onde ele chega é assim Sabadinho, safadinho Sapadinho, sapadinho Sucesso, caminhões! Sapadinho, sapadinho! Doa um e já tem outra me ligando Outra me xinga, outra me beija eu enrolando Uma me diz que vai me amar A outra diz que tá me amando Mas eu tô nem aí, podem me censurar Caio na rede e fecho, eu quero é namorar Eu não tô nem aí, quero é me divertir Aproveitar a vida, eu quero ser feliz Aonde eu chego é assim Sapadinho, sapadinho! Sapadinho, sapadinho! Onde ele chega é assim Sapadinho, 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 sapadinho Aonde eu chego é assim Sapadinho, sapadinho, sapadinho Onde ele chega é assim Sapadinho, 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 sapadinho Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, Teresina Vem, 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 vem Um, dois, três aminhos, zeros Cadê as mulheres do Piauí? As mulheres, mulheres Ele Não Ele Não, não chora Sim Quem abriu os LPO e esse martelo, mas é o dia que tá E vai na frente do espelho, dá o bravo, cabelo Assuma maquiagem, bota a saia do dia Simbora, hoje a noite é nossa Vamos descer pra balada, fazer uma rodinha, tomava rodada e fica piradinha E dança A noite é uma Teresina, rouba, um bate no avião Vai! E vai bater, te valoriza Baixa E a Puxa, bolsinha Batendo palminha Te valoriza Para Lucas Praga, meu lindinho É a minha Vem, vem, vem E a Galera E a Galera Batendo palminha Vai te meter Te valoriza Eita, baixa E a Galera Na Rodinha Ai Batendo De Crancheira Cadê o Maico, meu irmão? Cadê o Maico? Não Chora Ele Não Merece Já, já Tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não Chora Ele não é nada Simplesmente nada Você é linda E Vai lá Vai lá Eu te despejo Calma O cabelo A sua Maquiagem Bota a saia Por dia Simplesmente nada Hoje a noite é nossa Vamos descer pra balada Fazer uma roda Ou não Arrola E fica a piranha E dança Eita, babão Vai 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 A transição Da outra música E a garota A Davi Aí sim, meu pai Aí eu vi vantagem Te valoriza Alô, meu amigo Brinjalzinho Para Miserra Para Miserra Para Miserra Abraza Sábio Jovem Pan E hoje eu quero um dia disso ser Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que nem me lembro mais E tudo o que eu planejo É agora ser de trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas fica no fim de tarde E a galera se aciona Era pra tomar uma Quem tá na farra, pingo e foguete, Terezinha? Vai! 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 Olha que a toca do vale, o vale tá quebrando E trabalha amanhã no cacete Hoje é só farra, pingo e foguete A luz tão piscando o paredão Ai, meu Deus! A monta do vale, o vale tá quebrando E ir pra família amanhã no cacete Hoje é só farra, pingo e foguete Vai! 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 Vamos! Vai! Vamos! Vai! Vamos! E hoje eu quero um dia de suceder Eu quero mais sentir o cheiro dela Eu que nem me lembro mais De tudo que eu planejo É pra nascer de trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Se maladeira, gira a mão Joga a mão pra cima A luz também Toca no bar e o bar também é branco E trabalha amanhã é um cacete Hoje é sofá, rabinho e foguete A luz tão piscando o paredão Tá tocando Ai meu Deus E trabalha amanhã é um cacete Hoje é sofá, rabinho e foguete A luz tão piscando o paredão Tá tocando Toca no bar e o pau Tá quebrando E trabalha amanhã é um cacete Hoje é sofá, rabinho e foguete Olha que a luz tão piscando o paredão Tá tocando Ai meu Deus Toca no bar e o pau Tá quebrando E trabalha amanhã é um cacete Hoje é sofá, rabinho e foguete Quem gostou dá um britão Hashtag Deixei de ser besta Melhor da vida Ainda são as voltas que o mundo dá Chupa, manga Voltar com o final E vem E joga a mão Deixei de Vá, vá, vá Curtindo, parrando Quas amigas Deixei de ser besta Agora fica Sabe, nunca esproca Deixei de ser besta Tô curtindo, tá parrando Quas amigas Deixei de ser besta Agora fica Só curtindo as minhas Só tô aí Me dedicava A alguém Mas tava triste Lica Me dedicava Numa ligação A mensagem Mensagem E um romance Você queria um lance Falasse em casamento Você pedia um tempo Acordei Não quero mais viver Enxumos Ah, melhor estar sozinha Do que você Juiz Não tem mais nada a ver Voltar com o final Me interessa Comigo Deixei de ser besta Curtindo, parrando Quas amigas Deixei de ser besta Agora fica Só curtindo as minhas Deixei de ser besta Luiz e Samuel De Cotoro Meu maranhão Deixei de ser besta Agora fica Só curtindo Me deixei de ser besta Me dedicava A alguém Mas tava triste Não tava bem Ficava em casa Esperando a ligação A mensagem Mensagem E um romance Você queria um lance Falasse em casamento Você De um tempo Acordei Não quero mais ver Essa situação Não quero mais Ah, melhor estar sozinha Maurício, índio Tá aí Voltar com o final Vou te esquecer Deixei de ser besta Tô curtindo, parrando Quas amigas Deixei de ser besta Deixei de ser besta Agora fica Só curtindo as minhas Deixei de ser besta Tô curtindo, parrando Quas amigas Deixei de ser besta Agora fica Só curtindo Minhas coisas Aí Seja arrepetedora Que cara diz O que diz do Brasil Deixei de ser besta Eu vou me dar um tempo Pra acertar as minhas conclusões Pra recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui Nesse sofá Tão muitas horas pra te encontrar E o café estia Eu se arrapado O sentimento massa É sim, naquela O tempo vai passar E o vento leva tudo E não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sem o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ter pra valer Que agora vai ter pra valer Que agora vai ter pra valer Eu vou me dar um tempo Pra acertar as minhas conclusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui Nesse sofá Apontar as horas pra te encontrar E o café esfria Ou se arrapado O sentimento nasce É sim e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo E não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sem o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ter pra valer Que agora vai ser pra valer Vitor CD Eu vou me dar um tempo Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho Procurando você Ah, como eu quero te encontrar novamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não ligo sem você Vamos lançar Ai, a noite Passa a noite E o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com o seu amor Comer teu beijo Maguei minha dor Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Com a minha paixão Só sei Por mais que eu queira Disfarçar tu misto O meu coração Diz que deve aceitar Passa um tempo e eu não esqueço De te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fugir Tento fugir Mas não dá pra esconder Baixa o meu tempo Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com o seu amor Provei teu beijo Maguei minha dor Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou seu Por mais que eu queira Disfarça Disfarça como estou Disfarça como estou Xandinho Falei que eu queira Falei que não queria você Eu tô sofrendo de novo Eu tô sofrendo de novo Teresina Canta aí Canta aí Sim, sim, sim Eu traria você de volta Pra festeir de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você Só queria o meu bem Eu hoje feito o povo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Consigo! Equipe TMA Melhor que a Maravilha, Inscirta 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 Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que dava certo Mas agora eu não sei Falei que não Falei que não Amava com a carneira Falei que não Queria você Mas vendo que foi Contradição Porque eu questionei Coração de você Só queria o meu bem Só queria o meu bem Só queria o meu bem Só queria me beber Se eu tivesse Se eu tivesse o poder Entraria você de volta Pra pecinha de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa doteiro Porque você Só queria me beber Rua Macedo e Matões Alô, Rua É mais de peito novo De novo Já daqui Só queria isso também Só que não tô nada bem Tô com ressaca de novo Andei falando muito Só que agora Eu me calei Bora Jardim Jardim Atenção meus amigos Escute o conselho que eu vou dar Se uma mulher dá problema Imagine quando duas vão dar Amigo, vou ser sincero Namora E aí, Jardim É, é, é sempre assim Vinte e vinte e quatro horas Vai, vai, bambu Fala, Júlio Matheus, meu patrão Se ela vier Minha mulher Vai levar os meninos E não vai ter perdão Aí eu tô lascado Terezina Vai Eu sou rapaz Eita, porra A 01 é a Nica da Vida Sou raparigueiro e vivo Vai, bambu Vai, bambu A 02 é a Nica da Vida A 02 é a Nica da Vida A 02 é a Nica da Vida A 02 é a Nica da Rua Eu sou raparigueiro e vivo Rapaligueiro, é sempre assim Vinte e vinte e quatro horas Vá carneiro, vá carneiro Com medo que a outra vem arrumar confusão Será que é, eu tô lascado Vai levar os meninos Escuta o swing da sabana e vê se tem gol grandeiro Vai, Valcim, vai Sou rapaligueiro Vai, a zero, um, é arigado Vai se meter Será que é, eu tô lascado, menino? A zero, um, é arigado A zero, dois, é arigado A zero, um, é arigado A zero, dois, é arigado É isso aí Vou ser sincero, na moral, escute aí Vida de rapaligueiro, é sempre assim Vinte e quatro horas com a mão no coração Falo da farinha, tá seguindo o avião Será que é, eu tô lascado Minha mulher vai quebrar meu carro Vai levar os meninos Que não vai ter perdão E que é o menino a batera Pra tá aí no pedalzão Eu sou rapaligueiro A zero, um, é arigado A zero, dois, é arigado Eu sou rapaligueiro A zero, um, é arigado A zero, dois, é arigado Vai na pegada do avião Que não vai ter perdão A zero, dois, é arigado Calou, Produções Oi Vítor C. 10 Solange Ameida Xandinho Palavras não bastam E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me torta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez me apassar em você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, o espelho E o telefone na mão O tanto que eu te queria ao perto nunca passava E essa proximidade nunca varra E perdi o que era real O que eu tentei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Desde um homem da história Confesso que nem a maldade do mundo consegue me apassar em você E eu procurando você aqui Que já não é não só meu E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras ou dicas Tantas palavras de amor Essa paixão eu tinha E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Divago Pai de Valentina Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, o espelho E o telefone na mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Meu coração acelerar E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, o espelho E o telefone na minha mão Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelerar E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, o espelho E o telefone na minha mão O meu coração acelerar Maravilhão! Quem tá tomando, levante o copo e vai! 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 Amiga! Amiga! Vai! Desce pra lá! Desce! É caminho! Olha mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Solto na bagaceira O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Mas no fim de semana a gente tá no meio do mundo Solto na baganceira, cem por cento vagabundo Quem tá tomando um horário, volta um copo e canta alto E que rica parou, vai! Quem tá bebendo, pra bebê Seu pra água é pra beber Fiquei solteiro pra... A vida é minha, eu não quero nem saber A gente ensaia pra... Seu trabalho é pra... Fiquei solteiro é pra... Quebra o pulmão aqui, vai Vita, vai Vita! Abre, abre, abre Abre, abre, abre Olha aqui, abre, abre, abre o porta-malas A gente bebe e dança junto com a mulher Abre, abre, abre o porta-malas Olha aqui, abre, abre, abre o porta-malas A gente perde dança Quero é viver Tô cansada de sofrer Vem comigo, meu Piauí! Vá! Seu Matizão de rir Você me iludir de me entregar Quebrar a cara De dar valor e acreditar Em quem não vale nada Melhor viver sozinha Do que mal acompanhar Sem ninguém no meu pé Não tá despreocupada Eu parei de se festar De ficar em casa sexta Porque não merece E que a minha mãe falou Ninguém morre de amor Não tô afim de estresse Não tô afim Vem Teresina comigo! Eu não quero namorar Quero viver Curtir o que eu mato fora Tô cansada de sofrer Quero é viver Porque eu mato fora Eu não quero namorar Quero é viver Curtir o que eu mato fora Tô cansada de sofrer Quero é viver Porque eu mato fora Você me iludir de me entregar Quebrar a cara De dar valor e acreditar Em quem não vale nada Melhor viver sozinha Que eu mato na companhia Assim me der no meu pé, não tá despreocupada Eu parei de se fechar, de ficar em casa sexta Por quem não merece, vem que a minha mãe parou Ninguém morre de amor, não tô aqui de desce Não tô aqui, a tropa da sol tá aqui Por ti que eu mato fora Tô cansada de sofrer, quero é viver, beber, porque eu mato fora Não quero namorar, quero é viver, curtir que eu mato fora Tô cansada de sofrer, quero é viver, beber, porque eu mato fora Eu não quero namorar, quero é viver, curtir que eu mato fora Tô cansada de sofrer, quero é viver, beber, porque eu mato fora Eu não quero namorar, quero é viver, curtir que eu mato fora Tô cansada de sofrer, quero é viver, beber, porque eu mato fora Vou filmar vocês, viu povo Me diz se é verdade Me diz se é verdade Eu vou dormir, escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar que há tempos você venha me enganando Já tava até fazendo outros planos Teresina, eu quero ouvir uma só voz de vocês E aí? Eu tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe E vem comigo Eu me apaixonei Me dediquei, me trequei Somente a você Deitou o teu amor Você não cuidou Chorou forte Sofrei forte Bebendo forte Você vem aí Só eu me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amor Me diz a verdade Me disseram quem está casando Tu não sabe como estou sofrendo Escuta aí o que eu vou dizer Me vieram falar Que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos Já tava até fazendo outros planos Que o dia ia me deixar Eu tava te amando Tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amar Tava te amando Tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amar Meu paixão Meu paixão não tem Me dediquei Me dediquei Me dediquei Somente a você Deitou o teu amor Você não cuidou Chorou, não importe Se eu me importe Eu me importe Você nem aí Sai a me entregar Pra você me deixar pra lá Tava te amando Tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amar Tava te amando Tava te amando Covardia, se eu me enganar Você não sabe o que é amar Quem gosta de maquejada é Olha aí, galera Vamos para a vitrine Lucas Braga, meu boi Bora, marca a fé É na maquejada no mar O papai ou mulher Agora você carrasca A tua nossa futebol Cerveja geladinha E o boche de dinheiro Cara, ela me engana Para cá, para cá Rato safadão Rato safadão Monte direitinho, viu, rato Isso é no ponto Olha, mandei lavar meu carro Reculei meu paredão Separei meu gabaro Cartude me dar lasado Peguei a minha cela Esparando o bichicote Coloquei no capado Lá em cima do remoto Já comprei a birita Combinei a mulherada Chegou fim de semana O vagu e o rato Na maquejada É na maquejada no bar A na goiá da sua carrasca Da nossa futebol Cerveja geladinha E o boche de dinheiro Galera vem cair É na maquejada no bar O papai ou mulher Na goiá da sua carrasca Da nossa futebol Cerveja geladinha Acha bom, né? Falou da farinha Fala aí farinha Não põe farofa Eu mandei lavar meu carrega Cerveja geladinha Eu parto de mim na razão O vagu e o rato Deixa eu amar pra mim Não põe nada Valeu, valeu Dia 27 do riado Cê me apaga Chegou fim de semana Eu vou partir pra vaquejada Olha! Na vaquejada no bar A na goiá da sua carrasca Da nossa futebol Cerveja geladinha Olha o dia Galera viga Não põe nada Pois é Eu vou cheio de dinheiro Alô, Camilo e Júnior e Matheus Vai! Meu amigo, ele é só o passo e as torvas As torvas Chapa-chiqui-tu Eu adoro essa música Eu também Alô, Iã Mendonça Cadê a mulherada solteira Aqui do meu Piauí? Vem Ô, coisa boa é a solteirinha Por que, Solanja? Direito de ir e vir Sem dar satisfação a ninguém Por que, Solanja? Não tem coisa melhor não, velho Xandre E a mulherada está aprendendo o que é bom E esse é sucesso do avião Meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, não quero compromisso Eu pego e fico, pego, atualizei Não quero compromisso Eu atualizei meu coração Atualizei Eu... Iba! Eu cansei de sofrer, de me humilhar De correr atrás, de quem não quer prestar Não vou ser me grita, só apenas cansei A brinca, quando você tá sujeito Tô brincando, pô Não quero compromisso E fico, atualizei meu coração Não quero compromisso É, Beline, um beijo Não quero compromisso Eu pego e fico Atualizei meu coração Só pego e fico Eu canso de sofrer, de me humilhar De correr atrás, de quem não quer prestar Não tô desiludida, só apenas cansei Abri minha cabeça Atualizei meu coração Atualizei meu coração Não quero compromisso Eu pego e fico Atualizei meu coração Atualizei Para o roberinho Simbora Terezinha joga Paridão, paridão Paridão E aí que eu tô Parece loucura amigo Que eu vou te contar com o meu amedite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar um petiche Parece loucura amigo Que eu vou te contar com o meu amedite A mina que eu fico é louca Eu me chamou pra realizar um petiche Eu me dei bem Não tinha cachorro do louco E não me souber me dar um petiche Eu me dei bem Uma morena e uma loura E a mesma vez adorou Simbora Terezinha E nunca mais Agora eu E nunca mais Agora eu Só essa vez Agora eu É na minha Vai! 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 Parece loucura amigo Que eu vou te contar com o meu amedite Parece loucura amigo Que eu vou te contar com o meu amedite A mina que eu fico é louca E não me souber me dar um petiche Eu me dei bem Eu me dei bem Eu me dei bem Eu tive cachorro do louco E não me lembro de cabelo Era isso aí Trabalhar Aham Aham Eu me dei bem Eu me dei bem Eu me dei bem Eu te vejo Eu me dei bem Quem está à procura de uma boa interessina? Alô, sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar O diabo é só baixar os olhos e você vai grer Você ainda não sabe, mas eu posso ser A meta de perfeita pra te complotar Ah, 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 ah Amor, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar Te amo, só deixar os olhos e você vai ver Mas não sabe mais eu posso ser a merda de ver Pra te completar, te completar Parabita em tudo Tô com gás de quem bebeu Mas no seu amor sou eu Tô sozinho nesse lado Diga onde você tá Tô com gás de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Se for é pra te ligar Eu tô novo, doido, doido Pra te amar Eu tô novo pra te amar Eu tô novo pra te amar Eu tô novo pra te amar Amor Aqui quem tá falando é seu futuro amor Eu tô novo, doido, 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 Me preocupo Apesar dos peçares Eu sempre quero te ver bem Ainda a lua leve Tenho uma relação Sei que não vai ser fácil Que já tem uma recaída aí Toma uma dose e canta aí Vai, vai, vai Ainda é bem Às vezes me escondo E faço de tudo pra mim Conta que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes Eu sempre venho a ser caída Às vezes A cara é menor E nessa fraqueza Ter força pra fazer com mim Essa nossa história Não passe de passado E fique na porta Se mata a mentira Rápido, arte do avião Canta aí O que eu E vai Cê é bom Apaga a mentira Agora Mas toda vez que eu me lembro de minha luz Meu cara só sempre chora É sempre a luz na escola Ah, 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 ah É que eu, às vezes, me escanto e faço de tudo pra ninguém notar que eu E me morro por ti, tem semanas que às vezes eu soube bem as recaídas Às vezes, eu queria ter o poder de poder te apagar na demória Tem força pra fazer com que essa nossa história Não passe de um passado e fique da porta pra fora Se eu tivesse te apagado, a minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora É sempre a mesma história Olha o que tem tudo Zétec! Reaviões! Quando você diz que me quer, meu coração chora de duvidas Se realmente quer porque não fica comigo Que dói o coração em saber que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem é uma festa sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro E no momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento Sente o mesmo Quem é uma festa sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Quem quer mais de tudo pra dar certo Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que mudou também de mim Me seduziu Me perdiçou Diz que me quer Comigo não ficou Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Se entregou por inteiro Sem do momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo Que não esqueça de ser perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduziu Me pensou Diz que me quer Mas comigo não sou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduziu Me pensou Diz que me quer Mas comigo não ficou Vai ver nada O seu amor breve foi nada Eu só brinquei Você Eu me tenho Que foi que disse Que ainda morro de amores por você Que saiu a noite pelas ruas pra te ver São comentários que eu mostro por aí Pra ser sincero Você passou por mim Se quer nessa saudade Quando partiu em mim ficou felicidade Se alguém me fala da sola Já tô nem aí O mundo foi Apenas mais um cara que beijei Na cama só mais um que eu sei Então não pode banca por você não tem Só vou se pôr A vaca do rosto que provei Pra me satisfazer Depois do cheio Se a gente tinha uma chance Pra também ser ganhado Se já tá enganada Se eu imagino a virada Seu amor breve foi nada Eu só brinquei Com seu prazer Tá enganado Você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Só brinquei Te amado Tá enganado Você é a página virada Seu amor breve foi nada Eu só brinquei Só brinquei Tá enganado Você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Só brinquei Com você